Trocando um pouco o assunto, partindo de novo para a segurança, nós sabemos que tem uma parte da segurança do porto que é feita por uma segurança contratada do próprio porto por pessoas concursadas. Mas sabemos também que no resto do mundo, eu vi exemplos do porto de Nova York, alguns portos europeus, existem bases fixas de polícia federal, um efetivo grande nesses portos. E também, por exemplo, em Nova York existe o Port Authority, que é uma polícia do Estado, polícia estadual, que também tem o seu papel. Ou seja, você tem a polícia do próprio porto, a polícia do Estado e a polícia do governo federal, todas eles atuando nos portos. Em Nova York isso foi criado até por conta de problemas com a máfia na época, que a máfia tomava conta. Essa sindicalização também veio o papel, a máfia sempre se infiltrou nos sindicatos e obviamente ali. Mas isso se tornou um exemplo do que aconteceu em outros lugares do mundo. Ou seja, você tem três grandes autoridades com postos permanentes e grande quantidade de pessoal atuando. Como é que trabalha isso hoje em dia no Porto de Santos? Hoje nós temos 350... Desculpa, além da Receita Federal, obviamente, que também tem o seu papel de polícia em alguns aspectos. O Porto de Santos hoje conta com 350 homens, são absolutamente bem preparados, bem armados, que exercem o seu papel de segurança. Ou seja, principalmente para a entrada e saída dos navios. E na área portuária, que é a chamada poligonal do Porto. Agora, a competência, diferentemente de Nova York, que eu gosto do modelo americano, que inclusive lá eles têm a própria polícia municipal... Exatamente. Que nós deveríamos ter... Eu falei estadual, perdão, é a polícia municipal, como deveria ser no Brasil. O que é um projeto por aqui também, se constitucionalizar as guardas civis como fosse o policial no artigo 144. Perfeito. Inclusive, quando nós passamos pela prefeitura, nós defendemos a polícia municipal por uma simples razão. O policial militar recebe o mesmo treinamento para atuar em Caconde, cujo maior crime foi o furto de uma galinha da vizinha. E esse mesmo treinamento é oferecido para o policial militar que vem atuar nas favelas do Guarujá, por exemplo, contra o crime organizado. Então, é claro que tem algo errado. Eu concordo com você. Mas o nosso modelo não é esse. Hoje o que nós temos, de fato, é a guarda portuária, homens concursados... Ele tem uma função de segurança. Função de segurança. Na área portuária. Efetivamente, quem conhece a infraestrutura de segurança em especial são os guardas. Tanto é que a Polícia Federal e todos os 14, 15 órgãos que atuam em conjunto com a autoridade portuária, Vigiagro, Receita Federal, Fazendária, eles contam com o apoio estratégico dessa polícia. A própria Polícia Federal, quando vai realizar suas operações pelo canal, utiliza a infraestrutura da nossa guarda. Mas 350 não é pouco, dado o tamanho e a dimensão do portuária? É pouco. Por isso que nós abrimos um concurso público para mais 60. A prova é agora, no próximo mês, dia 15. Aliás, nós fizemos um concurso público para 260 profissionais, dos quais 60 são novos guardas. Porque a ideia é retomarmos a capacidade de boa gestão e eficiência do porto. Por isso nós precisamos de novos profissionais qualificados. Obrigado.